No capítulo anterior, quem saiu de cena foi o Nilo. Luiz, você é uma traíra, você me enganou. O Danilo está cada vez mais apaixonado pela Laura. O que está acontecendo comigo? Mas a Maria do Carmo está suspeitando das atitudes da moça. O que vocês têm é o quê? É um chamego? É um caos? É o quê? Alô? E olha quem ganhou a prova do protagonista. A Laura, sortuda. O vento agora está começando a soprar a nosso favor, hein? A gente tem agora que fazer tudo direito. O Foguinho e a Senhora do Destino atacaram a dispensa e agora formam a muralha. Quem será que vai sair de cena, hein? Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. A Maria do Carmo foi atrás para descobrir de quem foram os votos que ela recebeu. Nunca se sabe o que leva uma pessoa a fazer certas coisas. Eu quero fazer as passas com você. Eu sei que o dia de ontem não foi fácil para você. Nem para mim. Eu sei também que você não gosta de mim. Não tem mesmo motivo para gostar porque eu nunca fui legal com você. Gostava, não. Mas não pensa que eu não sofri. Eu espero que um dia você me perdoe. Que ninguém é só bom nem só mal. Você sempre gostou de mentir. Percebi isso desde que mentiu pela primeira vez. Quem me educou foi a rua. Foi a necessidade. Foi a realidade. A vida de verdade. Agora chega. Desisto. Jogo a toalha. A Nazaré tentou convencer a Laura de tirar de cena a Maria do Carmo. O que você quer de mim agora? Trata-se de uma oferta muito vantajosa. Ué, pode tentativa de suborno direção? Rancorosa. Mesquinha. Você sabe o que ela está querendo, não é? Me jogar na lama. É mesmo, né? Que coisa, né? Como é que pode? Como é que tem gente assim que parece uma coisa e... Gente dissimulada. Ela vai fazer da minha vida um inferno. Ela vai me botar no olho da rua. Por que a vida é injusta assim? É sempre com quem não merece. Já reparou? Você está querendo mais dinheiro. É isso, né? Eu te dou metade do prêmio. Eu te dou 50%. Ih, gente. Será que ela aceitou? O que eu posso ter de mais importante para fazer essa noite do que tentar ajudar você? Ou ela sai dessa casa de uma vez por todas, ou ela vai se arrepender. E muito. A galera está jogando pesado, minha gente. Mas, enfim, chegou a hora de dar a notícia para eles. Oi, oi. Cheguei, gente. Já sei. Vem me trazer uma notícia ruim, não é isso? Opa, muita calma nessa hora, minha senhora. Não, me chamo de senhora. A senhora está no céu. Estou muito longe. Chega lá. Combinado. Ok. Maria do Carmo. Como é que você está se sentindo? Está confiante? Minha querida, a esperança é a última que morre. E você, Foguinho? Eu estou com tanto medo. Eu já estava tão acostumado a tudo dar errado para mim. Agora vem essa chance aqui na minha mão. Eu acho que eu vou botar tudo a perder. Eu sempre boto tudo a perder. Tudo sempre dá errado para mim. Poxa, otimismo, Foguinho. Mas, bem, chegou a hora, infelizmente, de acabar com o sonho de um de vocês. Tanto estou usando essa expectativa. O que está escrito aí? Vamos lá. Quem sai de cena hoje é... Maria do Carmo. Que ótimo, que ótimo. Bom, isso é animador. Graças a Deus. Eu me descei. Eu me descei outra vez. Parabéns, Foguinho. E muito obrigada por ter participado, Maria do Carmo. Foi uma linda trajetória. Eu andei muito, mas caminhei tanto, tanto, que cheguei até onde não esperava chegar. Fui longe demais. Eu conheço meus limites. Não é qualquer coisa que me derruba, não. Maria do Carmo Ferreira da Silva não costuma fugir de uma boa conversa. Nós vamos sobreviver, meus queridos. Seja a senhora do seu destino, assim como eu sou do meu. Triste, né, gente? Mas o show tem que continuar. Foi uma brincadeira. Bem, a Ana Francisca descobriu sobre o relacionamento do Danilo e da Laura. Eu gostava de você. Achava que tinha um bom coração. Mas por que fez isso comigo? Não sabe responder, não é? Pois eu respondo por você. É porque não tem sentimentos. Acha que alguém como eu não tem valor algum. Que você pode brincar com os meus sentimentos e seguir adiante. Mas eu sou uma pessoa. Eu tenho um coração. Ai, coitada. Que decepção, né, gente? Bom, e aí o foguinho pensou, né? É a minha chance. O que tem a dizer de tão importante? Eu quis ficar com a Ellen pra construir um lar feliz. Mas é impossível isso. Não dá pra construir um lar com a Ellen. Ela faz da vida de qualquer pessoa um inferno. Mas aí você apareceu na minha vida e o seu amor me salvou. Não estou entendendo. A Ana Francisca só quer a amizade do cara e ele ainda não entendeu isso até agora. E o que é a amizade, se não a prima e irmã do amor? Que arrepio é esse que me dá no corpo cada vez que eu sinto seu cheiro. Isso não é química? E dessa vez a Ana Francisca decidiu contar tudo pra Ellen. Eu não sei o que deu nele. De repente veio cheio de declarações de amor. Ai, coitada da Ellen, gente. Sentiu o golpe. All my mercy Don't wanna be All my mercy Anymore Hard to be sure Eu me sinto tão insegura E amor tão distante e obscura Eu me sinto tão insegura Hora de acabar com essa história, Ellen Será que agora essa relação desandou de vez? Toma teu rumo, boa sorte na sua vida e dá o fora Ellen, não faz isso comigo não, deixa eu dormir aqui Dormir aqui? Por favor É claro que você não vai dormir aqui, não, não, ele tá maluco Deixa eu dormir aqui, é o último pedido do condenado Por favor, Ellen, por favor, por favor Ellen, você lembra que você adorava que eu recitasse as Capitais do Brasil? Então, deixa eu recitar as Capitais do Brasil pra você dormir E as que eu lembrar, Ellen, por favor, em nome dos velhos tempos Tá bom, tá bom, ó Vou fazer a minha boa ação do ano, tá? Vou deixar você dormir aqui Quando eu acordar, eu não quero ver sombra da tua raça Tá bom, obrigado, Ellen, obrigado, viu, minha neguinha Ô, neguinha, obrigado É, gente, o Foguinho aproveitou Que a produção reduziu o número de camas pra se dar bem Mas teve gente se dando mal, né? Me fique sabendo que eu estou lá no seu quarto, viu Apesar daquela caminha minúscula Não no meu quarto, né, ô, Flex Perdi minha cama agora pro Flex? Então você para com isso Somos todos gente fina Pode colocar o que você quiser aí na mala Eu quero você fazer aqui nesse quarto Nem batendo de noite Porque depois posso me confundir Em vez do Queco, posso dar calcinha pra ele Se pegou minhas coisas vai ter que devolver, Flex Não quero nem saber Bom dia! Ai, num dia tão lindo feito esse Eu fico imaginando como é que está a idiota daquela Maria do Carmo Nesse momento, melhor do que eu, ela não deve estar Ai, queria tanto ser uma mosquinha pra sair voando, voando, voando Só pra chegar na casa dela e ficar olhando E agora, aquela infeliz Pai, eu sou a primeira pessoa na fila do banheiro Não, 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 nada disso Eu tenho que ser a primeira pessoa Porque eu tenho que fazer meu banho de limpeza Leva mais tempo Tem um aliado lá em cima Que minha alma faz a ronda Eu tô aqui pra entrar no clime Pra tirar onda A vida é um grande picadeiro Na corda bamba eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro A tirar onda Eu tiro onda pra onda Não me tirar Eu tiro onda pra onda Ai, foguinho! Foguinho! Ô, Ellen, foi sem querer Eu tava lá na cozinha e veio uma claridade Sabia que isso não ia dar certo, sabia? Eu sabia que eu não podia confiar em você Olha, é por isso, foguinho É por isso que ninguém gosta de você, sabia? É por isso que todo mundo quer te ver pelas costas Você é uma praga, só praga! Eu sou porque eu quis não, Ellen Eu vou daqui agora, foguinho Eu vou chamar a polícia Ellen, você tá botando pra fora um homem da sua vida Vai embora, foguinho, vai embora! Sai, sai! Sai da minha parte Sai da minha cara Sai, sai! Xiii, é foguinho no parquinho, gente E rolou mais uma prova do protagonista Dessa vez do lado de fora do casarão Foi um triatlo Natação, corrida e pedalada Haja resistência, meu povo Imagina só, eu passei minha vida toda De homem sanduíche Passando fome Levando piaba na cabeça o tempo todo Resistir aqui assim é fácil, você liga 3, 2, 1, valendo! A prova começou com a galera dando tudo na natação Ou pelo menos tentando, né? Dessa vez do quarto Quando ele acolou, não tem a reluctant A prova chegou Assim, olha só Vão院, você sentiu he se sentiu O primeiro No ano deינה, você sai E aí? A porta com a galinha E aí? E aí? Legal, legal, legal E aí? E aí? Agora, legal, legal, legal E aí? 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 Em seguida, eles mandaram ver nas pedaladas. Olha o cachorro! Cuidado! Ai! Ai, sai! Tudo bem? Você está bem? Machucou? Eu? Não, estou ótima. Caso ruim, não quebra, meu filho. Não quebra pra mim. E pra fechar, vamos embora de corrida. Ué, gente, é isso mesmo? O Félix pegou um carro? E quem conseguiu completar todas as etapas primeiro, e sem roubar, foi o Danilo. Hum, e olha só quem ficou bem feliz com esse resultado. Eu te falo, tu tá empolgada, hein, mulher? Não é pra tá? Tá tudo em cima, Marcos. Melhor do que eu pedi o meu salto. Vem cá, velho. Tu não presta, né, mulher? Tu não vale nada, né? Ai, não presta. Não mais que você, meu amor. Vamos lá, então, falar com os personagens. É hora de formar a Muralha. Oi, gente! Primeiro de tudo, parabéns ao nosso protagonista, Danilo. Vamos comemorar hoje, é dia de festa. Veja a minha alegria. E agora vamos definir quem vai formar a Muralha. Começando pelo voto da Ana Francisca. Que é triste amar sem ser amada. Tristeza também, porque tem o coração seco. É incapaz de um bom sentimento. Incapaz. Que garota mal carada, hein? Bandidaça. Ela tá se sentindo a primeira dama. Tá se sentindo lá no sétimo céu, aquela coitada. Songa, manga. Muito metidinha. Ela é uma vagabunda. E as duas mais votadas foram Laura e Ana Francisca. Vocês duas disputam uma única vaga no casarão. E quem decide é o protagonista, Danilo. É isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, meu docinho. Eita, gente. Por essa, a Laura não esperava, hein? Será que ela tá se sentindo ameaçada? Eu me sinto não. Eu estou ameaçada. Eu vou sair dessa. Vai ver só. Eu vou falar com todos os santinhos, em anjinhos da guarda, amigos meus. E eles vão te dar toda a sorte do mundo. Pode confiar que minha reza é forte, tá? Fico comovida com a gentileza. É uma decisão difícil, puxada por Danilo, viu? Olha, eu tô com a cabeça fervendo. Quem será que ele vai proteger? O seu antigo amor, Ana Francisca, ou sua nova paixão, Laura? Será que eu consigo deixar o meu coração falar mais alto, Sansão? Só o coração, não tudo o que aconteceu, porque tudo o que aconteceu ainda tá aqui queimando nos meus miocos. Será que eu consigo deixar o meu coração falar mais alto, Sansão? Não! Você me deu a resposta, Sansão. No próximo capítulo, você sabe. Uma das duas vai sair de cena. Será outra armadilha? Será que vão rir de mim outra vez? Mas não é só isso. A entrada de duas novas personagens promete mexer nas estruturas do casarão. Não, 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 não vai nos perder agora. There's broken silence By thunder crashing In the dark In the dark And there's broken records Spin endless circles In the bar Spin rounds in the bar This world can't hurt you It cuts you deep And leaves a scar Things fall apart Mas quem são essas duas? Isso a gente só vai saber no próximo capítulo. Você não vai perder, né? Um beijo grande. Até mais. Eu passei minha vida toda de homem sanduíche, passando fome, levando piaba na cabeça o tempo todo, resistir a que assim é fácil, não é, Zé Lida? Ai, num dia tão lindo feito esse, eu fico imaginando como é que tá a idiota daquela Maria. Eu sei também que você não gosta de mim, não tem mesmo motivo pra gostar, porque eu nunca fui legal com você. Gostava, não. Gostava, não. Não sinto não, eu estou ameaçada. Eu vou sair dessa, vai, é só.